O NETDIO apresenta Feito no Brasil Volkswagen Gol Tecnologia A partir de agora você vai saber um pouco mais da história do carro que virou uma paixão nacional. Em 1980, a Volkswagen lançou Gol, um carro pioneiro em muitas inovações tecnológicas. E foi o primeiro carro a receber no mercado um motor a ar dianteiro. Em 1986, a versão GT veio com um novo motor AP. Três anos depois, o Gol GTI popularizou a injeção eletrônica no Brasil. O Gol Copa de 1994 marcou o fim da geração 1. Surgiu a segunda geração, mais aerodinâmica. No final dos anos 90, a Volkswagen colocou a injeção multiponto em todas as versões e o modelo popular ganhou o motor 1.0 16 válvulas. A geração 3 apareceu em 1999. Dois anos mais tarde, o Gol veio com uma inovação de grande impacto. Foi o primeiro Gol, o primeiro produto a oferecer para o consumidor brasileiro a tecnologia Flex. Em 2005, surgiu a quarta geração do Gol, que trouxe uma versão Rally, o primeiro carro compacto a receber uma suspensão elevada. A geração 5 apareceu em 2008 como resultado de quase três décadas de sucesso. Em 2010, toda a linha Gol ganhou a versão iMotion, com câmbio automatizado a SG. As inovações tecnológicas que o carro recebeu e recebe e vai receber ao longo da sua vida sempre são muito bem trabalhadas e sempre para surpreender um consumidor que cada vez mais está buscando essa tecnologia. Viu só? Por essas e outras razões, o Gol é um grande sucesso em todo o país. Afinal de contas, ele é o Gol feito no Brasil. O Gol feito no Brasil